Olá meus amigos, canal City H Fernandes meu nome é Igor Fernandes, eu represento o canal City H Fernandes e no vídeo de hoje pessoal, vou mostrar pra vocês esse lote aqui que eu tinha mostrado no vídeo passado os animais estavam bem pequenos, olha o tamanho que eles já estão estão aqui na terceira fase de engorda olha aí a qualidade, leitões da raça F1 aí ó, tudo na engorda os animais, se tiver o que? se tiver 90 dias tem muito, ou menos né tem dois meses, tem de lendo aqui? 60 dias ó, de vida olha aí a qualidade dos animais, top de verdade é... eu tinha mostrado um vídeo deles um vídeo anterior né, estava bem miudinho pode olhar aí nos vídeos anterior olha como é que eles estão agora então aqui é só um lote né, deles tem mais outros lotes né, que já estão ali no ponto de terminação ponto de ir pro frigorífico e é como eu digo pra você você aí que quer ser um criador que tem o seu frigorífico, quer comprar uns animais de qualidade pro abate aqui no Gilene ele tem a pronta entrega se você quer comprar uma ração também de qualidade também tem, eu compro a minha ração aqui e eu indico pra qualquer criador se você quiser comprar uma ração de qualidade total, é aqui porque pra você engordar um pouco não adianta você comprar um suíno de qualidade não dá uma ração de qualidade porque ele não vai engordar então a ração tem que ter o núcleo certo o período certo, tá entendendo? bem direitinho no próximo vídeo que eu fizer eu vou dizer o tempo certo o período certo se você dá a ração crescimento a ração de engorda, a ração de terminação vou mostrar a tabela bem direitinho pra vocês aí pra vocês saberem bem direitinho qual o manejo certo pra você ser um criador de sucesso e o canal Cid H. Fernandes agradece cada um de vocês que estão assistindo nossos vídeos peço aí cada um de vocês que se inscreva no canal dê o joinha, ativa o sininho pra todos comente aí o que você achou dos conteúdos você que tem interesse em ganhar aí um brinde do canal uma blusa, um chaveiro tem interesse de ganhar um brinde aí, um boné se inscreva lá, se inscreva no canal dê o joinha, ativa o sininho, comente lá eu sou inscrito e quero ganhar uma camisa diga lá no comentário que eu vou fazer um sorteio aí de 20 camisas dessa qualidade aqui, de outras cores e você pode morar onde for eu mando aí pelo Sedex ou carta registrada vai chegar na sua casa, entendeu? então o canal Cid H. Fernandes tá todo dia aí fazendo os vídeos top nesse nicho de criação de porco criação de galinhas caipira criação de capotes, patos selvagens, patos domésticos se você quiser, tiver alguma dúvida aí fala comigo nos comentários, eu tiro a sua dúvida se você tiver alguma coisa pra me dizer também, pra me ensinar, eu tô aqui pra lhe escutar que nós nunca sabemos de tudo então nós estamos aí aptos a aprender e também pra ensinar, entendeu? e aí no vídeo de hoje é isso aí mostrando aqui mais um lote top aí pessoal, no seguimento do vídeo vamos mostrar aí outros animais de qualidade vamos mostrar uma porca, uma futura matriz Rampshy que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês verem o tamanho que ela tá uma futura matriz da raça F1 e uns reprodutores de qualidade pra vocês verem qual a genética certa e os animais corretos pra você ter uma boa qualidade na sua criação no seguimento do vídeo vou mostrando pra vocês aí vamos lá tchau 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 pois é meus amigos o vídeo de hoje é esse o canal City H Fernandes agradece cada um de vocês mais um vídeo top aí agradecer a Deus aí por mais uma por mais um dia aí que ele permitiu pra nós fazer um vídeo legal pra vocês e no vídeo de hoje é esse quero agradecer cada um de vocês uma tarde abençoada pra todo mundo pra nós todos e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu valeu